Cheia aí com a presença aqui do Stéfano Marquezine, vai falar todos os detalhes, mas são todos os detalhes envolvendo aí a questão da negociação, da possível negociação da SAF do Atlético. É, tem um gringo aí ó, batendo na porta do Atlético aí com muito dinheiro, pelo menos é a proposta, é o que ele fala, né? Mas ainda falando de Atlético, hoje é aniversário do rei, o maior artilheiro da história do galo, com 255 gols. O nosso abraço e carinho ao rei nesse dia, salva de palmas, isso. Grande, grande Reinaldo, figuraça, já esteve aqui com a gente, aqui batendo papo junto com a gente, aqui nos Donos da Bola, já recebido. Foi um bom jogador, não foi? Um bom jogador, né, Stéfano? Esse aí foi bom. Foi aí um golzinho aqui, foi aí, fazia uns gols interessantes. Tá aí ó, ele marcando aí, isso aí é Copa de 78 contra a Suécia, tá lá o Reinaldo, isso aí batendo de frente aí com a ditadura argentina. Depois desse jogo aí, ele foi chamado do canto, teve pressão, viu Tiagão? É, foi o que deu a Copa para a Argentina, você sabe disso, né? É, ela sabia, foi uma pressão gigantesca, né? E se o Reinaldo tivesse continuado nessa Copa aí, o Brasil tinha levado? Será? Ah, levava. Acho que essa aí era difícil, hein? Levava. Cara, mas o Reinaldo era um craque. Craque. Era um craque, craque de bola. Gênio da bola, o Romário fala que é o grande jogador que ele viu jogar, né? Ele sempre enaltece o rei, então meus parabéns aí ao Reinaldo, ao grande rei, rei do Atlético e que é um cara muito importante para a história do nosso futebol. Ale Oliveira, é sempre bom a gente estar exaltando esses grandes craques do nosso futebol. Em cada um dos clubes, né? Que sempre, cada um dos grandes clubes do futebol brasileiro tem um craque a ser exaltado. Aqui no Atlético, o Reinaldo merece muito ser abraçado. E recentemente, nós perdemos grandes ídolos no nosso futebol, como o Pelé e também o Roberto Sinamente. Então, dá um afago, dá um abraço, um carinho nos ídolos em vida, é muito importante. É verdade. Muito boa tarde a todos os amigos. Você, de forma muito deselegante, não apresentou os integrantes aqui da Vila do Chaves, mas eu os cumprimento. Inclusive, o nosso querido Slot, que hoje veio de zebra grávida e está muito elegante mesmo, o Valuzito. Todo mundo que nos consagra aqui na Bandeirantes. Você sabe que a vida dá várias lições para a gente. A gente, de uma forma muito ignorante, não aprende nenhuma delas, né? Mas agora estão muito evidentes, né? Porque realmente a gente tomou um montão de tapa na cara da vida aí, um montão de ídolo que vai embora. E a gente tem a oportunidade de abraçar um deles, homenagear enquanto a gente pode. E aqui, né? O Reinaldo é um desses monstros do futebol. Eu, se você me permite, eu tenho até uma história curiosa. Vamos lá. Eu conheci o Reinaldo pessoalmente aqui, né? E muito lustro, muito bem-humorado e tal. Cara maravilhoso. E aí fui reencontrá-lo na cabine da Itatiaia. Sim. Eu fui fazer uma transmissão do jogo do Galo e encontrei o Reinaldo na cabine lá. Estava com a minha esposa, o Carol. O que é isso, cara? Eu já assisto. É o Bira do Jô Zimeira. É o do Jô Zimeira, verdade. Ele é o Bira que engoliu o Jô. Os dois saudosos também, Paulo. E aí encontrei o Reinaldo no jogo, cumprimento. Fala, rei, como é que você tá? Ele, pô, Ale, que legal, pá, pá, pá. Procamos uma ideia. Apresentei a minha esposa rapidamente como esposa, pra que ele não falasse que é minha filha, que é o que sempre acontece, né? E aí cumprimentei, cumprimentou e tal, não sei o que. Daí fui acomodar a minha filha ali no camarote da Itatiaia. Falei, você sabe quem é, né? Ela falou, claro que sei. Respondeu até brava comigo. Aí eu fiquei curioso, falei, será, cara? Quem é? Pititico, o narrador. Ela falou que o Reinaldo, o rei, era o Pititico, o narrador. Ainda bem que eu não perguntei na frente dele, né? Porque seria realmente uma deselegância maior. Confundindo ela com o nosso Pititico. Mais um beijo pro Reinaldo, que nos assiste sempre, viu? Sim, com certeza. Com certeza. Obrigado. Beijo gigantesco para o Reinaldo. Tem meu carinho sempre. Sempre que tive a oportunidade de estar ao lado dele, é sempre me tratando com muito carinho. E cada um aqui da nossa resenha aqui, que a gente tem aqui nos Donos da Bola, sempre que está aqui presente na Band, sempre com muito carinho com todos. E já esteve junto com todos aqui nesse mesmo cenário aqui. Reinaldo, um beijão para você, feliz aniversário, muitas felicidades e que o Papai do Céu continue te abençoando e deixando você aqui com a gente por muito tempo. Pititico? E o Pititico também. Pititico. Beijão para você. Tiagão, tem informação? Pititico tem uma... Tem informação? Só uma, eu não queria atrapalhar. Pititico é um grande narrador, né? Muito. E está narrando bastante cruzeiro. É um bom narrador, que grande não é não, né? Não, grande realmente não é. Mas ele tem o... Ele gosta de falar trechos de música. Música. Na hora do gol. Isso, na hora do gol. Então, por exemplo, o gol tem que sair logo no começo do jogo, senão não acaba a narração dele do primeiro momento. Principalmente quando é faroeste que acabou. É aquele que mais gosta. Então a gente que quando está na transmissão dividida, a gente fica rezando para não sair gol no jogo dele, senão a gente não fala mais. Que ele fica lá, tem, anda... Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam. É o gol mais longo da história do mundo. Pititico, o Balu gosta do Pititico. Pititico ou Alberto? O Alberto, ele é ídolo do Pititico. Isso aí o Pititico já falou para mim. Ah, saiu bem. Saiu bem. Vamos lá. Tiagão, tem informação?